Bem galera, é o seguinte mano, hoje a gente vai fazer algumas coisas interessantes Eu quero que isso vire um vídeo, você tá assistindo isso aqui? Vai virar vídeo lá no canal da escola E eu vou fazer beat com piano aqui, bem emocionante, tá ligado? Nham, nham, nham Nham, nham Eu quero que esse aqui tem o strum, esse aqui também E esse aqui também Como que eu faço a sensação desse aqui? Aqui, esse aqui, esse aqui Eu que ensinei o Beethoven, eu sou o Beethoven Aí eu vou caçar um vocalzinho aqui onde, no Splice exatamente Que isso? Ah, agora sim Não é desse aqui mesmo Só teve um gemidão só A berrada Não, calma É esse mesmo, é esse mesmo É esse mesmo Não, calma Não, calma É esse mesmo Não, calma Não, calma É, eu acho que ela é simples assim É, eu acho que ela é simples assim É É Tem que colocar um trompete, eu vou calma É, eu acho que ela é simples aí É, eu acho que ela é simples É, eu não sei Tá, tá, tá. Vamos reverberar isso aqui. Acho que é só isso, mano. Não vou colocar mais nada não. Era pegar, fazer um Detroit e rimar as coisas mais absurdas da face da Terra. Vou exportar e vou fazer um beat com isso aqui. Você já viu um TikTok legal? Ficou no perfil da pessoa e ao invés de ver mais vídeos muito interessantes, apareceu um monte de música ruim do cara que fez o vídeo? Agora a DestroKid oferece a possibilidade das suas músicas boas aparecerem no seu perfil de TikTok. Com um perfil de artista do TikTok. É só você subir no mínimo uma música para as plataformas digitais, tipo Spotify, Deezer e tal, e associar a sua conta do TikTok pela própria plataforma da DestroKid. Dá pra você gerar inserir todos os seus uploads por lá. E sabia que a DestroKid oferece 7% de desconto? Pra você que assiste os vídeos aqui do PNM? Pois é, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E tamo junto meus TikTokers da música. Mas vai ficar bom acelerado ou mais lento. Se eu fizer um funk com isso aqui, hein, mano? Aqueles funk rasteiro, mas não rasteiro, rasteiro. Aqueles beatbox, tá ligado? É o jazz funk isso aqui, tá ligado? Tipo esse mesmo, né? Os meios de São Paulo já estão assim, já, mano. É, esse aqui tá vindo lá menor, ó, eu baixei. Tá agora em fácil de ter medo, é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau